O som que representa a cidade de Viseu, poderoso dragão! É hora do play-out, acenda seu celular, apaguem a luz do pre-out, acenda seu celular, apaguem a luz do pre-out, acenda seu celular. Daniela, quem nunca viu o Daniela? Quem? Daniela, quem nunca viu o Daniela? Agora sua danada, mostra o que tu gosta, empina sua bundinha, quero ver você dançar. De costa, de costa, de costa, e pra mim dançar. De costa, de costa, de costa, e pra mim dançar de costa. O Charles também, dá lá! Maria, aqui o assiste, valeu, Tendente! Vamos junto, garoto, garoto! E se joga nos meus braços, se joga, se joga, se joga nos meus braços, vai! Se joga, se joga, se joga nos meus braços, Daniela! Quem nunca viu o Daniela? Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar! Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar! Eu vou passar zero na mão, assim, assim, vou cortar você na mão! Assim, 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 vou parar pela raviola, assim, assim, vou trazer você pra mim! Então, rebola, rebola, rebola! Vou mostrar que eu sou Tigrão, vou te dar muita pressão! Então martela, martela, martelo, martelão! Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do Tigrão! Então martela, martela, martelo, martelão! Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do Tigrão! As mulheradas foram loucuras, não é verdade? Eu lembro daqueles tempos bons, aqueles tempos que marcaram de verdade, mas tinha uma mais recente e fez o maior sucesso! Inclusive, eu toquei muito no tempo de Barão, grande Barão 3D! Era mais ou menos assim, ó! Ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais! Ela arrasta no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! E ela ganha! Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando! Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosa xingando! Barateira de ofício, não gosta de compromisso! Quem cantar com seu jentinho, ela não é de ninguém! Era quase assim, ó! João Lucas e Marcelo! Viva! Quem sabe cantar é louca! Louquinha! Louquinha! Dá uma pinadinha! Dá uma gachadinha! Você tá soltinha! Quisgadinha! Vem! Louca! Louquinha! Louquinha! Dá uma pinadinha! Só que o tempo passou, não foi, gente? O tempo passou e a modernidade chegou, claro que sim! E hoje, na atualidade, as que fazem sucesso são mais ou menos essa aqui, ó! Mume, mume, meio, duas horas, elas sobem a rua da mina, já querendo, já querendo! Com a tropa do robô! 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 Tu veio porque quis, ninguém te forçou! Tu veio porque quis, ninguém te forçou! Tu tá na treta de abate, da tropa do robô! Quem é? Da tropa do robô! Da tropa do robô! Da tropa do robô! Da tropa do robô! Tanto sento, sento! Senta! Tanto sento, sento! Tanto sento, sento! Tanto sento, sento! Virou moda de verdade! Aí a gente fez um seguinte! A gente não modernizou tudo e tocou assim, ó! É o David M.M., tá ligado? Fala esse nome! DJ Heide! Late coração! Eita, cachorro! Late coração, cachorro é só daquele nome! Late coração, cachorro é só daquele nome! Comiguinha! Vai! Eu gosto de tocar, senhor! Isso que é vida! Danzando todo dia! Acorda pelado, constroado! Não estou de lado! Que o nosso amor não... Quem é que não quer uma vida dessa, meu irmão? Isso que é vida! Todo dia o quê? Danzando todo dia! E acordar daquele jeito! Acorda pelado, constroado! Que o nosso amor nunca vira em rotina! Aí, meu irmão! Se tu não quiser isso, vai na bófa, cristão! Se bem, onde é que isso vai dar? Vai que o vídeo encaixa! Vai que arrepia! Tem ninguém em casa! Vou ligar o som pra ela dançar! Até o chão! Ela vai me olhar, vai te provocar! Cheia de tesão! Parece miragem! Mas é sacanagem! Essa mina vai morar no meu colchão! Isso que é vida! O quê? Danzando todo dia! Acorda pelado, gu, 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 gu... Maestro, tô ao lado da minha esposa, trouxe a minha namorada, tô do lado dela, eu tô afim de aquela menina, vinha ali no canto, ou no meio do salão, dá pra te tocar aquela moça pra me apaixonar ainda mais, ou dançar com ela? É assim do que eu, meu Deus! É assim do que eu, meu Deus! Não vai desse jeito! É errado, mas é gostoso! O que que ela tá fazendo? Ela tá me deixando louco, ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado, o cara nem sonha que ela vem me ver, atrás de prazer... A rádio me esquece, comigo ele esquece... Só imagina você, meu Deus! Imagina se ele soubesse, que sou eu que tô tirando o seu estresse... Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no teu cangote... E me falaram que, cowboy, que ontem ela tava no berço, é verdade isso? Parabéns a você, viu? Eu não sei o seu nome, mas eu quero te parabenizar com todo carinho, dizer que você está... Não, na verdade, Deus abençoe você, desde sexta você veio fazer o seu pré-aniversário aqui, não foi? E ontem foi sucesso total aqui, meu irmão! É errado, mas é gostoso! E hoje tá aqui com a gente, obrigado a você, viu? Parabéns! Valeu, cowboy! Fala o teu nome aqui, por favor! Diz aqui, cowboy, diz aqui, cowboy! Nome dela, por favor! O meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás Que prazer Parabéns, gente! Sucesso de verdade, muitos anos de vida! Você sabe, viu? Imagina se ele soubesse Que a gente muito pensa Às vezes sai torto, viu? Mas que Deus Sempre coloque as coisas boas Na sua vida, no caminho certo Que você tenha muito sucesso E muitos anos de vida Parabéns, princesa! Só as doidas! O Darlison também Gerente do comercial do Arnison E tô aqui com o Gênero Gente, valeu! E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Já tá gravado no ron, viu, gerente? A Gênero é forte Um beijo, viu, Gênero? Não dá azar Se é escondido o que tá dando sol Quem sabe não, quem sabe não Deixa tudo no confidencial Confidencial Fica o quê? Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama no Gênero Vai! Pra apaixonar os orações Vem com o Zé Mago Alô, Gabriel Alô, Gabriel Alô, Gabriel Deixa eu deixar um convite especial Pra todo mundo aqui de Miseu, região Dia 4, 5 e 6 Agora de fevereiro, viu, gente? Acontece a tradicional festa de São Benedito Lá no São Mão Minha E o nosso poderoso dragão Mais uma vez Vai tocar Sexta-feira tem baí da saudade É o Tinho, saudade E muita coisa boa, meu irmão Aí cê sabe, né? Sábado e domingo O bicho rola assunto A resto do Fábio Braga Tiago E o Doutinho Eita coisa boa Matheus A Martins Mota o Peças aqui com a gente Valeu, Matheus Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostão Que outro peixe tá mordendo seu anjo Meu amigo Gleixo Ele já tá por aí, Gleixo Cadê tu, Gleicinho? Porque ele Comia pancadão, cadê tu? Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Vem sobrar em minha cama Alô, Maurício! Eu não tenho, eu não tenho Meu cheiro, meu corpo Meu amor, sacado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu bem, meu cheiro, meu corpo É hoje que eu chego lá em casa Lá para as cinco, sexta da manhã Não quero nem saber, meu irmão Ele não tem Hoje eu quero é curtir aqui na Chapada Professor Ruber Valdo Lá do Marataúna Tá aqui com a gente Valeu, professor! Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E o que macho? E toda noite você some Feio do sol Hoje é toca tudo Sexta-feira foi baile da saudade, meu irmão Bora ver! Vamos tocar! Que outro peixe tá morrendo seu anzol Mas ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que? E o que? E tá faltando lá E o gerente na sua cama Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo Meu amor Sexta-feira foi baile da saudade, meu irmão Ele não tem o meu beijo O Benal também é Nazaré Da Fazenda Real Tá aqui com a gente Não é isso, cavalo? Meu amor Sexta-feira foi baile da saudade, meu irmão E o que? E o que? Suérez também é a Marlê O velho Paulo Júnior Silvone País Jusimaldo A mesa Maria Raimunda Tá aqui com a gente Obrigado a vocês, meninas Ele não tem Ele não tem Ele não tem Pegada de vaqueiro Toca Tiago Toca Netinho E o Fábio Braga vai chegando de jeitinho Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afeito Eu sei que já é tarde O dia é tarde Mas eu sei se deixa esconder Responde essa mensagem Tarde Quero ficar com você Alô meu parceiro Tô aí com o Vigo O padrinho do maestro Valendo o Vigo Ele é o nome parceiro Sandrinho do Amendo O depósito Vida sai no No quarto Tira na rua Cê vai querer É nosso aniversariante Ontem e hoje Meu irmão E se briga aqui Aquelas coisas Pegada do gordinho Eu imagino Tô abaixo do maestro Pra vocês Valeu com o amor Ei, seu raqueiro E aí Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afeito Sei que já é tarde Onde é a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas Alubar o ensino Bichope Me beija louca Não lembrar da gente Só lá no bar Não dá roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas Coisa pegada De vaque Coisa pegada De vaque Coisa pegada Coisa pegada Coisa pegada Coisa 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 Essa vai pra ti Essa vai pra ti Vai Chama Bicho Campizeira apaixonada Do Guga Se é mais uma Do DJ Já sabe Simba Eu ouvi Brasil E o seu E o seu Eu ouvi O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo Seu abraço É só você que tem Seu beijo É só você que tem Volta a beber Volta a beber Se não for você Te pega a prêmia Também de Santa Roça Um abraço pra vocês Valeu Eu tô com saudade Daquela passadinha De setembro Volta a beber Volta a beber Volta a beber Volta a beber Eu tô com saudade E aí Seu Luan Que tu tem Lá de Marataúna Homem do Carnaval Que vai chegar Meu irmão 2022 De detalhe Viu gente Vai ser diferente O Carnaval Diferenciado Vai ter uma Camalgada Junto com o Carnaval Valendo mil contos Aí na corrida Meu irmão Então todo mundo é convidado Pra coxir Lá em Marataúna Carnaval Meu coração querer Acho que quem toca é o pantaneiro Putas mais não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem O Bruno Montola Também do Marataúna Tá aqui com a gente Valeu Bruno É que não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Você tem Volta a beber Volta a neném Volta a beber Volta a neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta a beber Volta a neném Vai Vai Não vai ser ninguém Vai mais uma Vai Vai mais uma Vai Vai mais uma Vai 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 É o Zé Vaqueiro Fábio Braga Luiz Gilão Luiz Gilão Você pode o que meu irmão? Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Fala que eu tô com saudade já Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Tô com saudade já Me escuta e deixa eu terminar E a saudade, hein? Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Deixa eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta, bebê! Volta comigo, bebê Vota, bebê Volta comigo, bebê Vota e cinco e seis de fevereiro Festão De São Benedito Lá no Salmão Mini Viseu E o maestro Fabio Braga É Tinho Brasão, Thiago Marques O Tinho Saudade vai detonar muito som pra galera, meu irmão E é o quê? Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, quem chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender E era só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as carrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as carrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu essa novinha bateu saudade do pretinho aqui E aí, e aí, e aí, e aí É isso aqui ó Estou um videozinho pra você E pra quem era só esqueminha O quê? Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tava Alô Calpânia! Rio Ganga! Rio Ganga! Eu passo a língua, eu passo a boca, eu passo tudo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Ai, ai, ai E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu não quero isso a mim Eu passo a boca, eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai safadão, vai safadão Assim ó E pra quem era só esqueminha O lance do final de semana, meu irmão O lance do final de semana que a gente curte, a gente bebe, a gente faz loucura de verdade, meu irmão É desse jeito, maestro Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero logo Basta, meu filho Que é perto do seu meio Seu fogo Tu tem toque que me deixa louco Alô, meu parceiro, Luan Eu tentei, eu tentei Eu tentei Abraço do baixo pra você, Luan Sabe por que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que tu me tens? Também tá indo mesmo É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e irmãozinho Até o tu quer hoje tá preparado Fala me amor Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto No seu corpo O próximo parceiro é o preto O preto Confecções E também preto Sapatos E preto Modas íntimas Vestindo os DJs Tiago Marques e Natinho De cima e embaixo De dentro e de fora Ai Bande pet Imagina Alô cowboy Ontem foi o aniversário dela Meu irmão Mas hoje eu quero parabenizar Tudinho ela Parabéns Parabéns Sucesso Um abraço Um beijão do baestro pra vocês Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? O bumbum gigante Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse, bebê? Vai! Empina esse cachorro Vira lata Empina esse cachorro Vira... Vai! Boa gigante Boa gigante Boa gigante Boa gigante Chama! Vai! Repina esse cachorro Vira lata Repina esse cachorro Vira lata Boa gigante Boa gigante Boa gigante O som dos paredões Ai Vai! Empina esse cachorro Ai Boa gigante Chama no pincel! Cominhão, maninho, moto Tem que respeitar, papai Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse, bebê? Ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? O bumbum gigante Ela é danada Ela empina o bumbum Vem ir na lata E empina esse cachorro Vira lata Bumbum, 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 bumbum Boa gigante Boa gigante Chama! Vai! Chama! Repina esse cachorro Vira lata Repina esse cachorro Vira lata Vai, vai, vai Cura Boa gigante P سag Vem com o piseiro do barão 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 Vem com o piseiro Vem com o piseiro do barão 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 Agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado e com esse erro você vai falar Daniel, divulgações lá do Chão Grande Seus segredos vêm me revelar Quero compreender por que você quer mais Sonhar, nem todos sonhos se realizarão Ei! Dona da razão Assim você me quebra, papai Assim você me quebra Maria Paula também Da pérola Salve Está aqui com a gente É lá mesmo, parceiro Obrigado, galera Lá de Mara, Taúna Valeu! Desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Tiago, já estou cansado Descaçado de pedir pra você dar um abraço Descaçador do Rock Também do Sinaldo Mas a mamãe pode ser Janice, Siane e Paulo Júnior Obrigado, valeu! Não me faça desistir da gente E a dona do quê? Nada razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errado é você dar um jeito de ganhar na descrição Meu parceiro Tchê Obrigado a você, Tchê Você sabe que é nóis O homem do frango, meu irmão Eu acho que se eu morar sem vencer Em casa não faltava frango Tudo por conta do Tchê Posso falar, Gerente? Sim, graça Sim, graça Sim, graça Não sei se te espero Se ainda me ama Você me quer mais Acho que Eu aprendi a te perder Como eu faço pra te esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar Do gosto no seu beijo A mão cheia em outro O sentimento assim não pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar Do gosto no seu beijo A mão cheia em outro O sentimento assim não pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Bora, Serginho Tá aqui com a gente Alô, senhor Simplesmente romântico Não faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio Se a mulher ou o homem Disser que isso não acontece Ou não lembra É mentira O tempo tá correndo Agora eu não lembro não, Gerente Eu vou ficar só vendo Não vou arriscar Lucas Martins Felipe gosta também Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Foi ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Ela lá de vigia Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E percebe-se Talvez Quem é que não tem uma ex Ai Simplesmente romântico Equipe do rock também Bruno, Josivan Anderson, Denilson Valeu que valeu Se ainda tenho mais Para que eu vou Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Foi ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E percebe-se Talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Foi ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Para meu gerente De mim o som Eu tô pro crime Não foi de amanhecer Lá no Goiás Dois Então pronto Melhor terminar Ai que eu não quero nem saber Ai que eu já tomei Duas horas da manhã Daquele banho Aquele rio Meu irmão Imaginou Que não serve frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo Não foi Deixa eu fechar a sequência Deixa eu fechar a sequência E tocar pra ela Viu Ontem estava no berço Mas hoje Na verdade ela veio Ontem eu não vim Hoje Ela tá com a gente Aqui do lado Parabéns Sucesso de verdade Eu te falei tudo E mais um pouquinho Depois Depois Manda zero Zero Parabéns Abra o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Ainda pelo assalde Lá de barataú Da garoto Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abra o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Eu fico aqui Imaginando Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Fábio Braga Fábio Braga Fábio Braga Dragão chegou A pera vai te pegar Sabe quem tá tocando Maestro DJ Fábio Braga Deixa eu relembrar Esse tempo bom Esse tempo bom Que marcou de verdade Pra quem lembra Pra quem curtiu E pra quem não curtiu Vai ouvir E relembrar Escutando nas rádios Claro que sim Os pendrive Por onde você já passou Escutou essas daqui Vai ser Uma viagem Provenciando a sua mente Só te liga aí Ela é minha Favorita Volta Vai Vem me aquecer Mata essa tristeza Que ficou em mim Porque sem você Não sei viver Vivo a sofrer A chorar Obrigado meu padrinho Duígo Bino Valeu que valeu Viu Duígo Com seu beijo doce Eu vivo a sonhar Sonhar Vem me socorrer Simplesmente Cheque elas que margaram Alembrado E para o que? E para o que? Fale pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Lembro de você Em meus braços Numa noite Numa nada A bênção tomou Contar no coração No dia em que eu te vi Meu amor Vem eu sinto Não tem uma coisa Hoje é hoje Se é meu coração Vem te dizer Eu vou Cavaleixo Batidão Batidão E o que? Maestro DJ Fábio Braga Vai tocando tudo aqui no Poderoso Poderoso Dragão Agora eu sempre vou te amar Ao teu lado Me sinto tão feliz Baby A você me entreguei O nosso amor me faz sonhar Vem logo me encontrar Pra gente amar Dançar e curtir o som E jamais esquecer Sou das coelhete E vou dizer Ao mundo inteiro Que eu amo você Sou das coelhete E vou te amar Meu S coelho Ao teu lado eu quero estar Para o seguinte A Lutinha do Frega Manda AR-15 Disparado o sucesso AR-15 O mundo da vida A gente relembrar tudo que marcou O mundo da vida Vai Anda 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 Atenção É daquelas coisas boas do tempo bom, meu irmão O tempo que a gente beijava na boca Fazia amor E tudo mais Era assim O maestro Quero essa noite te encontrar O desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer E vem colada nos teus braços amanhecer Louca explodindo de paixão Louca explodindo de paixão Imagino o teu corpo em minhas mãos Quero conhecer E dizer pro mundo inteiro que amo você Com você eu vou Quanto nem chuva e toca Pra sempre te amar Bora o remodinho na bacaba Com você eu vou Aí assim o óleo Com você quero estar Pra nunca mais chorar Com você eu vou Pra você vou me entregar Pra gente se amar O cara é que chegou mensagem aqui Dizendo pra mim o seguinte assim Maestro Deixa eu ver aqui, peraí Não Não acredito Ah Pra mim tocar isso aqui Aquela que diz assim Amor 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 Vai, vai Tudo isso é culpa do quê? Foi culpa do amor Amor E eu Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Deixa eu abraçar com todo carinho E mandar um beijo Especial Minha princesa Natalina Alô Natalina Corrêa Um abraço do seu maestro Meu amor Vamos juntos É nós na filha É nós na filha Pra perto de você Chegue logo o dia 10 Pra gente matar essa saunagem Eu gostei de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do seu maestro Divide tudo na parada Como é que tu está? Estou dividido Contando aí, show Entre o meu amor E uma antiga paixona Desde que ela voltou E eu não sei! Eu não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Banda N-Zinc Uma pancada de sucesso A gente tem em tipo assim um trato Eu, meu mano, Alexi Pop Quando eu toco essa música aqui Eu digo sempre assim pra ele Mano, a legenda é contigo É o hino dos irmãos Salvador delas Pra R Onde se escondeu o amor Eu me lembro lá de Apicuaçu Valerão E o que me ressolou Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Eu vou falar pra ela assim Eu amo Te amo muito, vai Eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Amo você, meu amor Muito, 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 muito Vai Bora, cavalo Banda Puro Desejo Como é que tá parada? Diz aí pra mim Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava É por isso que eu te digo, cavalo Que me despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar Que podia amar alguém Que alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Só que lembra 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 Mata a saudade É muito demais Vem dançar E vem cochil Vem dançar E vem cochil O professor Rubens Também lá do Marataúna Tá aqui com a gente Obrigado a você Vem professor Aula professor Nunca esquece O poderoso que chegou Pra tocar Toca, Tiaguinho O Fábio Braga Vai detonar E o Netinho No comando da nave Com esse passo Que é pra lá e pra cá Vem dançando Eu sabia que tu não ia embora Porque o Rubens Já vai detonar Embora a minha aniversária Ai É a nave do som É o primeiro Que você for pra lutar E deixa o mar No comando da nave Irmão, pelo amor de Deus Eu acho que Vão dar maricadinho Pra mim é Toda hora Pra gente curtir por aí Pra gente se dar uma Só se for pra curtir aonde Alô, amor Vamos sair Quando tu me der um sorriso Eu te dou um bem Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E aí, Braga Tu tá com medo do quê? Tá com medo de amar Tá com medo do quê? Tá com medo do amor E aí, deixa o bandinho tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo do quê? Tá com medo do amor Tá com medo do amor E aí, deixa o bandinho tocar Deixa o coração depois se abrir Tem velho E lápis e gaiato Tocando toda Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento O movimento O movimento Tento fugir Tento fugir de você Tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Penso em tudo o que me falou Você brincou com o meu amor Que bom pra caramba Que bom pra caramba, irmão Que bom pra caramba, irmão Qual o meu veículo? Não dá pra cumprir Nada, nada E eu fico calado Prefiro esconder Meu contor estremece Em apenas um toque seu Passagem digital! Liga o Wi-Fi pra gente aí, digaçado Meu desejo ou culpado sou eu Sou eu Mas posso até sonhar Que vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ver Preciso te ver Mas tenho medo De te dizer Eu amo você Entre razões e razões Quem prevalece é o coração Nesse maldito desejo O culpado sou eu Sou eu O nosso professor O nosso professor de Marataúna Também tá aí com a gente Maré Paula O Luan, obrigado a vocês pelo carinho, meu irmão Sobe BPN Sobe BPN Sobe BPN Sobe BPN Sobe BPN Sobe BPN Não adivinhando, maestro O curso vai começar, mas eu não quero nem saber Eu tô de férias e eu vou pra Atalaya Amor, te arruma, vamos pra Atalaya Eu não quero nem saber Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueçam a tabuada E o mais importante, eu vou bastante água É o curso do momento Me dá um tempo pra pensar O que é que tu quer, DJ? Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema de quem é? O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 É, DJ Júnior Salles Salles Toma no espelho, porra Me dá um tempo pra pensar Não vai embora não Tem muita coisa boa, maestro Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, meu parceiro Ratinho também, eu creio isso Bota o táxi O cara que tem moral pro maestro O rei dos periquitinhos Posso dizer assim, né? É o Giovanni da Farinha E aí, meu irmão? Como é que tu tá por aí? Tá tudo bem? E ele é a Sara, não é isso? E aí, Sara, tudo certo? Imagina que sim, viu, Sara? Parente! Tranquilo de Maradão no Matheus Lá, Martins, morto! Valeu, do Matins, também tem o Giovanni Tá todo mundo, valeu! Giovanni! Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia É, DJ Super Salles Toma nos peitos, porra! Essa é a gente de mel e produzindo o seu sonjão Aí, empolgou todos os parafusos da cama lá de casa Aí, na hora do rala e rola Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu vou te contar Aí, eu tava batendo pesado Aí, sabe que Romulo tá parada, senhor? Olha o barulhinho Eu não quero nem saber, meu irmão Nunca indo, eu quero fazer amor Vai! Vai! Olha o barulhinho da coca Manuco doido! Solta o batinão, vai! Agora! Lá vai fogo! Abaixa tudo, Melri Vai devagar Melri Abaixa tudo Vai devagar O barilhão tá batendo no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum na rede dele Abaixa tudo, Melri Abaixa tudo, vai Abaixa tudo, vai! Essa é a gente de mel e produzindo o seu sonjão A Luzana disse pra mim o que é que tu quer, meu irmão Ela me falou que tá louco, né? Fale-me bem, não tomo uma palhinha Que hoje vejo esse aqui, tá cheio de família Onde não acontecia festa Ela me chamou de quadro, leve pé do camarote Vê se pode, vê se pode Se eu encontrar no camarote, só tem como dia Sabotaram meu papo, fudeu 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 Música Música Alô ratinho quebra firma O sapinho do sapinho do sapinho O sapinho do 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 Vai dar pra cima Vai, vai Vai, vai Lua 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 Latimara, você também Somamia Paula Aqui com a gente Na Pelo, na saúde Valeu Paula, tamo junto Preparar o sofrimento E aí estará Xobanina, fale em nome de moção Vai Vem me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Com a gente me engana Meu chá de cama Como é que não cama nessa sapata Vai no caquiado Vai em, vai no caquiado Vai em, vai no caquiado Toma caquiado Vai estar 달�Allah Libera lá Lord Libera lá Minha história Libera lá Simb luz Libera lá Libera lá Libera lá Libera lá Libera lá Libera lá está aí com a gente, valendo. Guajane no setor de novo. Hoje a gente leva. Agora, meu filho! Tumor! Parcero do dia do frango, valeu, valeu, gente! E esse agir, o clube da Cis também, tá aí com a gente, valeu! Alô, meu coração se apaixonou Por alguém, o braga, até tomou E eu pensando que era amor Mas ela sofreria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua citada, no teu rebolado Que amorzinho safado Vai amorzinho safado Bota minha casa que você Bota minha casa que você Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Taqueado Olha a tropa! Taqueado Taqueado Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô Ganha a tropa do vovô Ganha a tropa do vovô Ganha a tropa do vovô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na teta de abate Tata tropa do robô Tata tropa do robô Segura o maestro E as magrinhas O maestro praça mal Maratinho, Maratinho Faço fogo agora Contigo no ar Maravilha parceiro Luan Não me abandona Luan Você é a Paula também Saqueado, mora Parente da mina Transtima da Taúna Pantaneiro Da Música É o hino dela do Nelang Marcos André e também o Anderson Galá, tem pena Vira a teua Vem com a gente Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na proteia Vão nos aplaudir Tem gente que a gente precisa E não dá pra viver Existar Outros que a gente precisa agradecer De coração, de verdade Há muitos e muitos tempos Sempre comigo Fiel Escudeiro O nome dele como é que é, maestro? Cleilson Mototaxi Já está com ele Com o DJ Fábio Braga Ele o Ratinho Sempre, sempre Alô Cleilson E o fiasco dele Eu falo pra ela Fica aqui Não dá pra viver Além do que falar Alô, Serginho Digital E aqui E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Liberação Liberação Mais dois, dois, dois Mais dois, dois, três, dois Vai Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero que eu me apaixonei Pra provar que o meu amor sou meu Eu me apaixonei por elas Show mania na farinha, nome da emoção Semana do coração do maestro, sempre, sempre, mais Sabe quem é nós E me voltando Ele assado agora, né? Valeu, Sara O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela É uma palavra muito forte dizer assim Eu me apaixonei por ela, né? Mas gostar a gente gosta Beijar a gente beija Amar a gente... Não sei, né? Mas fazer amor a gente faz De verdade De verdade Alô, meu parceiro Ele, meu parceiro Meu patrão Calvani Com as boas boas e promoções também, né? Mas sem loucura, meu irmão Eu acho que nesse dia que eu venho pra mim Agarrar tudo, meu irmão Valeu, Galvani Eu sempre pensei Reconheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza Tenho certeza Amor foi feita pra mim Tenho o quê? Toda a certeza que eu fui feito pra ti Amor Não vá duvidar Amor Ninguém duvidará Amor, escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu É certeza Liberação, 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 liberação Imagina, Giovanni Como é que tu estás hoje? Tu tá? Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Gente, na moral, de verdade Eu só tinha uma escola E já secou Que tiver mais de uma escola aí Me empresta aí, por favor, tá bom? Toda a certeza Só se puder É só escola Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso o quê? Preciso te amar Te chamou Eu não te procurei Simplesmente você apareceu Simplesmente você apareceu Não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Detalhe esse moleque aqui Que culpa que não tem Foi um dos caras que, primeiramente, curtir o maestro, o padre Braga, daquele tempo, do Chico Subá Obrigado, Giovanni E hoje, e até hoje, na verdade Com a banda do Alain Que meu amor É o quê? É o quê? É o quê? Os caçadores do rock também Ilucinando Se eu Eu tô pagando pra ver O Oscar de Milso vai De você Vai Não vou ficar longe de você Te achei E não vou te perder Ilucinando Tô livre pra amar você Sem ciúmes hoje, viu? Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelese O sucesso absoluto Até ontem Só queria beijar na boca E hoje, o que é que tu queres? Me perderás Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem o que eu sou Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O caminho pra seguir Mas foi hoje Foi só te olhar Que o meu mundo parou Adriano A vida Mudou da noite pro dia A na mão Mudou da noite pro dia Oh 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 vei Não gosto desse aqui Não gosto desse aqui Oh 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 Sinto saudades Gente, tem um olho de chave aqui, viu? Quem perdeu uma chave? Tem mais ou menos o quê? Tem seis chaves, um chaveiro Quem perdeu um olho de chave aí Tá aqui atrás, viu, no comando Gente, bora, vem pegar, viu? E hoje ainda tem Maestro Fabio Braga Semaninha Lexipop Bocando a festa da ressaca, meu irmão A festa de São Sebastião E no avalina-se O município de Augusto Corrêa Braga e assalte De Celta Pop De Mega Prima também de Santa Rosa O que vai acontecer Manda a R15 Disparando o sucesso A R15 Sinto saudades Do que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar O que é que tu vai fazer? Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar Realizar os teus pensamentos Impuros de amor Por este louco amor Eu pago o preço que for Eu pago o preço que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber Por este louco amor Eu pago o preço que for Maestro, faz o seguinte, maestro Traga uma sequência pra galera assim Diferenciada, viu? Regional Por conta A gente estamos aí Na tradicional festa de chapada São 79 anos de tradição A gente chega pra detonar Desse jeito Pra galera curtir Mais ou menos assim Maestro Mais ou menos assim Maestro Romério e seus teclados Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Deixa eu abraçar com todo carinho também Meu compadre João Paulo Minha comadre Rosinha Lá do patal Tudo comercial Três irmãos Sempre no apoio de uma ex Alô, minha comadre Para, meu compadre Tomo junto sempre Não me abandono Pelo amor de Deus Meu coração bateu mais forte Alô, tia, do frango Com você Amanhã eu vou buscar meu frango lá Vem, tia Sonhos Me amava Por uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda Seu amor pra mim é tudo Ai Quero toda noite Casal apaixonado Amei a luz Meus dois ações Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Patrão Nos dois ações Conquistar você E o quê? Tudo que eu preciso Você me... É só pra diferenciar um pouquinho, viu? Me entrego Alô, derô, derô, derô Eu quero te... Doi do açougue, do menchão, a primeira dama Esse clima gostoso É linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Amei a luz Meus dois ações Chambani da parinha De caçado Como é que é? Como é que é? Você me adimagação Fofona, 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 fofô Como é que é? Fofona, 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 fofô Fofona, 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 fofô A poeira levantando Escaba, bebo, gritando Dizendo com o jitubom Fofona, 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 fofô Fofona, 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 fofô Fofona, 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 fofô A poeira levantando Escaba, bebo, gritando Dizendo com o jitubom O caquiado mora O caquiado mora O polo velho furado Fazia fofona, fofona E o dragão enferrujado Fazendo O povo safateando Mas ninguém ouvia o tom A poeira levantando Escaba, bebo, gritando Dizendo com o jitubom Fofona, 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 fofô Fofona, fofona, fofô A poeira levantando Escaba, bebo, gritando Dizendo com o jitubom Fofona, 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 fofô Fofona, 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 fofô Fofona, 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 fofô A poeira levantando Escaba, bebo, gritando Dizendo com o jitubom Focava de lua fechado, mas a música não saía O triangheira, o larame e a pancada não tinia Os agubas sem compasso e hit, ninguém ouvia Pois o cor era rasgado e fogo agarrado Sem saber pra onde ia Fofo-no-fofo-no-fofo Fofo-no-fofo-no-fofo A poeira levantando, os cababébicos gritando Que se em Think o Guto bom Conversar em antes de hoje, comemorando tudo hoje, de ontem comemorando hoje. Produções em mixagens, DJ Vandinho das Produções de Bizeze. A CIDADE NO BRASIL